Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante dentro do autismo, que é a questão das habilidades sociais. Como que a gente, como mãe ou como professor, ou se você conhece ou tem algum autista dentro da sua vida, pode ajudar essa pessoa a se relacionar melhor, a ter um convívio melhor com as outras pessoas e desenvolver a questão das habilidades sociais. E eu tô falando de habilidades sociais, né? E aí você fica me perguntando, tá, mas o que que isso engloba? O que que isso vai, né, dizer de amplitude disso tudo, assim? E aí pra isso eu trouxe as duas terapeutas super queridas e maravilhosas, que são terapeutas dos meus filhos, que é a Paulinha e a Darda. Não vou falar o sobrenome, porque eu sempre me embanando. Mas a Paula se apresenta, a Darda também. As duas têm redes sociais, tá? Então sigam lá, vou deixar aqui embaixo a Paulinha Psicoinfantil e a Darda Música Terapeuta, tá bom? E eu vou passar a palavra pra Paula e depois pra Darda se se apresentarem e aí a gente começa falando, explicando mesmo, assim, pros pais e pras pessoas que têm interesse no assunto, o que que é as habilidades sociais dentro do autismo, né? Talvez não só dentro do autismo, dentro de alguns outros transtornos, tá bom? Eu sou a Paula Paproxins, que eu sou psicóloga infantil. O meu Instagram é arroba Paulinha Psicoinfantil, que a Kelly já contou pra vocês. Eu tenho especialização em autismo, também formação em alguns outros métodos específicos pro tratamento do autismo. Eu e a Darda, a gente começou a estudar habilidades sociais depois da pandemia, talvez, né? Antes da pandemia. É, na pandemia os crianças já faziam, hein? Já faziam, né? Não, Samuel foi um dos primeiros que tava com a gente, os primeiros grupos. Foi um dilema, né? Saber se continuaria fazendo os grupinhos. Ah, né? Essa história é boa. A gente conta mais pra frente. Isso. E eu conheci a Darda no... Nossa, numa escola que eu trabalhei através de outra amiga e desde então a gente começou a fazer alguns grupos iniciais e aí ficamos muito amiga. Temos o nosso próprio local de trabalho, nosso co-working de terapeutas, que é a Casinha da Árvore, que é onde a gente atende nossos grupinhos também. Eu sou a Darda Azevedo, sou musicoterapeuta, né? E como a Kelly também já adiantou, meu Instagram é Darda Musicoterapeuta. Tem um canal no YouTube também que é o Encantar Criança, né? Que eu falo sobre o potencial da música no desenvolvimento infantil. E lá eu falo com musicoterapeutas, pais, outros profissionais, né? Eu sou formada em música e tenho a pós em musicoterapia, né? Hoje eu atuo individualmente com a musicoterapia e nos grupinhos com as habilidades sociais. Às vezes a gente engloba um pouquinho da musicoterapia, mas não é o foco inicial, né? A gente acaba usando mais os pontuais das habilidades sociais mesmo. E a gente fez uma série de vídeos, né, sobre habilidades sociais no YouTube. Então, tanto no meu quanto na Darda, você encontra, acho que tem quatro ou cinco vídeos aprofundando um pouquinho sobre habilidades sociais, mas mais focado para profissionais daí. Quem quiser saber como atuar com habilidades sociais, dá para ir lá no nossos YouTubes. Isso. Tá, então vamos começar, né, do princípio. Dentro do autismo, quais que são as dificuldades que a criança vai encontrar e para a gente daí explicar o porquê que as habilidades sociais são tão importantes, né, dentro do autismo, assim. Acho que considerando que a gente sabe que o diagnóstico do autismo envolve duas grandes áreas, e uma delas é interação social e comunicação social, a partir desse, dessa questão que é primordial para o diagnóstico, sabemos que vamos ter déficits nesses pontos. Então, às vezes, a gente tem uma criança, por exemplo, que eu acho que é legal de exemplificar, que fala tudo, mas não se comunica. E aí que vem a questão de como é que a gente vai trabalhar isso no grupo. Então, uma das coisas é essa comunicação de realmente conseguir expressar e comunicar com os amigos no social, né. É algo que até motivou eu e a Paula a iniciar os grupos, porque a gente foi vendo que os nossos pacientes estavam muito bem, né, no individual. Então, a gente tinha muitas respostas boas, assim, falava para as famílias, olha, a criança está conseguindo atingir todos esses pontos que a gente está trabalhando, né, alcançando todos esses objetivos. E aí, quando a gente ia ver essa criança dentro da escola, você não via aquelas habilidades aparecendo. Por quê? Porque aí estava o social lá pegando, que a criança não tinha a habilidade de usar aquilo no social, né. E aí começamos, eu e a Paula, assim, pensando muito a respeito, falando, olha, a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. E quando a gente começou, a gente ouvia falar muito pouquinho ainda de habilidades sociais. Então, tipo, aqui em Curitiba mesmo, não tinha, a gente não conhecia clínica nenhuma que oferecia esse tipo de trabalho. E quando falava que tinha habilidades sociais, era o quê? Aquele grupo dentro da sala de terapia, mas não era um grupo que interagia entre eles. Eram vários terapeutas fazendo várias atividades diferentes e não unia as crianças. Então, a gente não via as habilidades sociais acontecendo de verdade, né. Você via a criança tolerando o ambiente, estar naquele local, né, com outras crianças. Sabe o que vocês falando, assim, eu falo pra todo mundo, assim, e eu tenho certeza, tenho a maior convicção, que os grandes saltos que o Samuel deu, assim, foi depois que ele começou a fazer grupinhos. Então, assim, quando ele foi pro grupinho de habilidades sociais, a gente notou um salto muito grande no desenvolvimento dele, assim. Mas muito grande no dia a dia. Tanto com quebra de, com a quebra de rotina, de saber escutar um pouquinho melhor o outro, a questão de ser um pouco mais maleável, não ser, né, tão rígido, tão rígido, assim. Então, eu, se eu pudesse aconselhar todo mundo, né, não que todo mundo mais precise, mas eu acho que é fundamental, assim, pra criança. Porque me corrijam se estiver errada, mas, muitas vezes, o que eu vejo é que o desafio, quando tá só com o terapeuta, talvez ele não, 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 não traga algumas questões que, quando tá com outra criança ali, aparecem, né? Perfeito. Até porque tem muita interação espontânea entre eles, que a gente media. Então, assim, eu posso trabalhar no individual, as regras sociais, como é que devo me comportar numa situação tal, não, não, não. Legal. Ele vai aprender a regra. Agora, estar no ambiente onde tem outras coisas que influenciam, aí tem um amigo que, na hora que ele vai fazer a coisa que ele achou que era certo, o amigo foi, pulou na frente, pegou um negócio na frente, e aí quebra tudo que ele imaginou. E a nossa vida é assim. Quando a gente vai vendo o dia a dia de trabalho, de escola, não dá pra gente achar que tudo vai ser programado igual a nossa cabeça imaginou. E o grupinho social traz essa realidade pra eles. Então, ter a vivência. Então, eu e a Darda, a gente sempre pensa muito bem quando a gente monta os grupinhos nos perfis dessas crianças. Eu acho que isso é o tipo que a Darda falou aqui antes dos grupinhos que a gente conhecia, né? Colocava na sala algumas crianças de idade parecida, mas a idade parecida no autismo não quer dizer que os perfis são parecidos. Eu posso ter um de cinco anos, duas crianças de cinco anos, uma fala tudo e até comunica adequado, o outro é pouquíssimo verbal. Um tem muito interesse por carros, o outro odeia carros e ama Minecraft. Não vai ter interação ali, né? A gente precisa trabalhar com perfis bem parecidinhos. Então, essa é uma das coisas que a gente sempre cuidou e a gente usa currículos, né? A gente pode falar dos currículos de habilidades sociais que a gente usa. São tudo americanos, porque o Brasil ainda é fraco nisso. É. Não, mas é legal você trazer isso, Kelly, porque, assim, é algo que a gente vê muito no relato dos pais. Não, mas é que ele prefere criança menorzinha. Ah, não, é que ele só brinca com criança maior e, ai, com adulto, nossa, fala tudo. Só que é diferente. É diferente quando você interage com alguém que sabe esperar a sua vez, que sabe mediar aquilo que você quer, né? Que sabe se posicionar de uma forma diferente. Não é tão desafiador. Agora, quando você está num grupo de habilidades sociais, é porque todo mundo que está lá tem dificuldade social, né? E aí, a criança que está lá com ele também não gosta de perder. E essa é uma das grandes queixas, né? Que a gente recebe lá. Ai, não gosta de perder, nem entra em jogo porque não gosta de perder, né? Mas o outro também não gosta. Então, ele começa a olhar isso acontecendo e perceber que não é só uma dificuldade dele. Não é mais só, ai, eu sou diferente e, ai, ninguém relaciona comigo. É, nossa, o meu amigo também tem dificuldades, né? Então, eu vou aprender a ser tolerante com outro. Então, é muito legal quando a gente olha por esse ângulo, né? De estar num ambiente que tem mais dificuldades ali, que você aprende a ser tolerante, que você aprende a esperar a sua vez, a olhar para o teu amigo, ajudar o teu amigo. E no Sam, a gente viu muito isso acontecendo. E, realmente, foi um salto, assim. Para vocês de fora, né? Como os pais. E, para nós, assim, a gente viu, assim, uma grande evolução, um grande salto dele. E foi lindo de ver, né? A gente fica muito feliz quando vê isso acontecendo. E eu acho também, me corrigindo também, mas, assim, quando eles estão conosco, que somos pais, às vezes, a gente tende a facilitar as coisas para a criança, né? Então, a gente sabe que ele não consegue fazer aquilo sozinho. Então, a gente vai lá e media. E, às vezes, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, ou deixando, tirando um pouco essa autonomia que, talvez, ele fosse aprender sozinho, não sei. E, quando ele está no grupinho, ele é meio que, não forçado, não sei se é essa palavra, mas ele tem que lidar. Ele tem que estar, ele está de frente com aquilo, né? Exatamente. É, e como pais, eu acho que vocês também, vocês, de maneira geral, né? Não, vocês, especificamente. Mas tem uma tendência a não querer que a criança esteja triste ou frustrada. Sim. E, às vezes, é difícil para ele. O Samuel tinha uma questão do choro. Qual que era o choro dele? Do perder no jogo, teve, né? Ele teve bastante dificuldade nisso, né? Que era uma das questões. Eu lembro que ele não gostava daquela parte das novidades, assim. Ah, é verdade. Ele não podia se expor. Ele não gostava de nada que cunha ele, de alguma forma. Então, se fosse contar novidade, fosse fazer um desafio lá na frente. Era difícil. Imitar alguma coisa, ele sempre recuava, né? E, com certeza, os pais, vendo uma situação assim, eles falavam, tipo, ah, vamos diminuir essa dor, porque está difícil para ele. E, para a gente, como terapeuta, é, vamos até onde a gente sabe que não vai ser uma dor muito grande, ou que vai criar uma versão daquilo. Então, a gente está, como a gente conhece os nossos pacientes, a gente sabe até que ponto o desafio é válido. A gente já teve um exemplo hoje, né? De um paciente nosso que é muito perfil dos... Ah, a gente já fez até terapia com ele uma época. Ah, é verdade. É, a gente viu muito longe dos dois, bem pequenininhos, eu falei para a Darda, ah, olha esse bicho de Samuel, um pequenininho, um menino pequenininho, os dois. E aí, acontece bem isso, assim, de ter uma situação de desafio e ele nomear. Eu não quero, é muito difícil. A gente explicar para ele, olha, tem coisas que vão ser difíceis, mas a gente está aqui para te ajudar. Ó, você viu que teu amigo também participou e foi difícil, ele errou, a Darda errou, a gente abraçou ela quando ela errou e ficou chateada. Vamos tentar? Não, não quero, não vou. Daí, a gente facilitou um pouco o desafio, mas ele fez. E talvez em casa, talvez em um ambiente com os pais ou com a família, imagina os avós, gente, os avós falando, ah, não, não deixa de sofrer. Então, a gente sabe que a família tem uma tendência a ter esse cuidado maior, por isso que o terapeuta vai ter o... Além de já ter uma rotina ali da família, comportamentos estabelecidos com a família, que às vezes com a família não vai, né? Mas quando está ali naquele ambiente, com várias crianças, ele é impulsionado a fazer, a se desafiar, é diferente. Mas esse ponto de você analisar até onde você pode ir com a criança, qual a força que você pode dar para ele naquele momento, né? Sem, às vezes, invadir a vez da criança, porque a gente acaba fazendo muito isso, né? Por medo mesmo de deixar o sofrimento acontecer, faz pela criança, mesmo demorando um pouquinho, a criança ia conseguir fazer, né? Então, ali, aquele desafio impulsiona a criança, tanto que é passinho por vez, assim, não é da noite para o dia que a criança vai chegar e vai começar a se expor. Então, foi um trabalho, assim, enorme para ele conseguir chegar onde ele chegou, para conseguir, pelo menos dizer, não, eu não gosto disso, eu não vou fazer, né? Porque, às vezes, o que que acontece? A criança simplesmente se emburra, sai, bate, e isso é falta de habilidade social. E quando você consegue se posicionar e falar, eu não quero isso, e a gente vê muitos adultos hoje em dia não conseguindo se posicionar, né? Mas é claro, quando a gente fala do autismo, tem todas as outras questões, né? Que a gente avalia, mas também é uma forma de ter tolerabilidade social, né? Falar, eu gosto, não gosto disso, ah, eu não quero fazer isso, mas de uma forma que é socialmente aceitável, né? E eu lembro até de um exemplo bem legal em relação a isso também, do olhar da terapeuta quando a criança não quer fazer. A nossa forma de atuar, minha e da darda, é sempre de respeitar muito o que a criança expressa. Então, se ela falou, não quero, a gente vai conversar, negociar, mas nunca vai ser um você tem que. E aí, eu lembro muito de duas situações de crianças diferentes que a gente adaptou, porque a exposição era muito difícil, acho que o Samuel foi um deles também, e a gente criou, ele podia escrever, então ele mostrava escrito, aí uma vez a gente fez na brincadeira, era uma sala de chat, então todo mundo escrevia a interação, ao invés de ter que falar no grupo, sabe? Trazer novidade escrita. Então, essa adaptação da situação vem da cabeça da terapeuta, porque a gente tem que estar atenta ao como fazer aquela habilidade que a gente quer que se desenvolva, que ela aconteça ali no grupo, sem forçar uma criança a viver algo que é muito difícil pra ela. Pra gente pode parecer óbvio, tipo, ai, mas é só falar. Tipo, ai, é só contar novidade. Mas, poxa, pra ele, é tipo, meu Deus, todo mundo me olhando. Vai que eu erro, vai que eu falo diferente, vai que vão rir de mim. E o que é novidade? Meu Deus do céu. O que eu vou contar? Porque eu lembro que ele ia pensando, ai, o que eu vou contar de novidade? E você causava uma ansiedade. A gente vê várias crianças com essa ansiedade, assim, meu Deus, o que eu vou contar dessa vez? Aí a gente tem que explicar, olha, não tem novidade? Fala, não tem novidade. É verdade. Até isso, né, o detalhe, assim. É, tipo, coisas básicas que parecem intuitivas, mas não são. Precisam ser faladas, né? É, então, quando vocês falam várias habilidades, né? Que habilidades que a gente tá falando, as principais, ou pelo menos passar pelas principais, assim, né, pra gente... Tá. A gente tem um grande dilema aí que existem vários autores que têm as suas principais habilidades sociais. Então, eu e a Darda, a gente usa três grandes autores diferentes, de três escalas diferentes. Mas se a gente for colocar num grande resumão, eu diria que a expressividade emocional, a autorregulação e a expressividade emocional é uma delas. Brincar social. Tem empatia, que aí entra também um pouco de civilidade, né, que saber se posicionar no meio. Assertividade, que também tem relação com o como eu vou conseguir me expressar e ser assertivo na minha comunicação. As habilidades sociais acadêmicas, né, que você usa dentro da escola, que são os ambientes que eles mais vivem. Sim. Saber fazer os amigos, então, usar essas habilidades pra conseguir continuar uma conversa com um amigo, perguntar, saber da vida dele. E daí, pra cada habilidade, existe os detalhes, os sub-itens do quadro, assim. Então, quando a gente fala em autorregulação e expressividade emocional, vai ter lá, conseguir expressar quando estou ansioso, entender quando estou frustrado, sei o que fazer quando me sinto nervoso. Então, tem os detalhes de cada uma das habilidades. Mas eu diria, acho que de maneira geral, a gente conseguiu pegar as principais, né? É, e aí a gente vai avaliando por níveis, né, de evolução. Então, às vezes a criança, ela vai chegar lá, ela vai ter todas aquelas habilidades adquiridas, mas ela não sabe usar. Então, tipo, a criança sabe o que é uma felicidade. Olhar o rosto, felicidade, ele sabe o que é. Sabe a tristeza, sabe várias categorias ali das emoções. Mas ele não sabe dizer quando que o amigo está assim, ou o que fazer quando o amigo está assim, né? Então, aí a criança vai evoluindo. Quando ela atinge totalmente todos esses sub-itens, né, ela pontua tudo como habilidade totalmente adquiridas, Aí a gente, geralmente, eu e Paula, nós recomendamos a criança ter experiências em grupos diversos, né? Para ela poder usar essas habilidades que ela conseguiu em outros ambientes que não são tão assistidos, né? Como na terapia. E acho bem legal lembrar que habilidades sociais, elas são constantemente lapidadas. Incluindo para a gente, adultos, quando você vai numa reunião, quando você tem, sei lá, um casamento, você tem que lidar com a coisa do social, de conversar, do negociar. Então, eu vou ceder um pouco porque você pediu isso, mas para mim é difícil. Isso me deixou dessa forma, eu estou me sentindo assim. Então, a gente está sempre melhorando e, ai, fazendo essa parte mais complexa das habilidades sociais, né? Só que, eu e a Darda, realmente, a gente tem uma régua do até aqui, adquiriu, sabe usar, tá beleza. Agora vai para o mundão. Vai para a vida. Claro, pode acabar voltando, né? Tipo, o paciente, ah, nossa, agora é adolescente. Muda, tá todo mundo. Voltando aquilo, né? Quando é criança, os pais estão um pouco mais perto e, às vezes, está no parquinho. Ah, então, aí quando você vê, você está meio conversando com a outra criança para incluir teu filho na brincadeira. E daí ele vai, daí ele vai e brinca. É verdade. Mas quando é adolescente, você não vai chegar lá no grupinho e dizer, olha, então, minha filha. Não dá. Nossa, aí você já vai ser excluída. A criança vai pagar a amiga, daí que não vai ter nada. Vai ser cancelada já. Nossa, a mãe veio junto, ai, que brega. Então, tem essa coisa também que a gente tem que pensar que eles vão crescer e vão ser adolescentes. Depois, tem a questão na vida adulta, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos, né? Então, eu acho que não para, né? Não para. E tem uma série muito legal que é a Amor no Espectro, para quem não conhece, para assistir, que fala exatamente sobre isso. A gente sempre chora assistir. Até tem a profissional que dá. Eu e Paula já estava querendo ver uns dates aí para arrumar. Ah, é verdade. A gente tem esse plano. Muito fofo. Samuel e Raquel que cresçam para a gente botar eles no nosso fim de dates. Porque aí... Uma rindo de nervoso. Ai, meu Deus do céu. Eles vão crescer mesmo? Mas é bem essa a ideia, porque para a gente que é, tem um cérebro neurotípico, até onde a gente sabe. Ou não. Está vendo ainda? Os relacionamentos em si são conflitantes. É quando você é uma pessoa nova, aí o que você vai falar, não vai falar, mandou mensagem, não mandou. Aquela mensagem quer dizer aquilo. Mas será que quer sair, não quer sair? Se para a gente já é um desafio, que temos um cérebro construído de uma forma, a princípio, neurotípica, né? Para os nossos neurotípicos é muito mais complexo. Porque às vezes, ele vai ser muito direto numa resposta. E talvez a pessoa fale, nossa, que grosseiro. E não é. Tipo, ele só é prático. Você quer sair hoje? Não quero, hoje estou cansado. E aí, acabou a conversa. E aí, a pessoa pensa, nossa, mas não é meu amigo, não quer, né? E também, é bem isso. E talvez, essa sutileza do como entender precisa de ajuda e apoio. Para entender que aquilo... Às vezes, até para entender, assim, que talvez aquela pessoa que ele considera muito amigo dele, ainda não é muito amigo dele. A gente vê acontecendo também, você pergunta para a criança, vai falar, Ah, é o meu melhor amigo. Aí, você vai ver a criança na escola, a criança nem olha para o amigo, né? Então, tipo, a leitura que ele tem em social está muito diferente ainda. Então, você tem que trabalhar essa percepção da criança para aí ela entender. Aí, ela entender o conceito da conversa, o que é amizade, né? Então, é um trabalho, assim, muito grande, né? E muito detalhista que a gente tem que fazer ao longo da vida. Ah, e falando nisso, eu lembro de um caso de um paciente nosso até que ele chegava para mim, para a Dardy e falava, Ah, a gente perguntava para ele qual era o melhor amigo dele. Aí, eu falava, todos são melhores amigos, todos me adoram. E daí, quando a gente foi saber na escola, tipo, ele não tinha amigos, assim. Realmente, não tinha interação com a galera que ele achava que era amiga dele. E daí, isso foi super difícil para a gente ver, mas entender que ele realmente não tinha aquele filtro de saber o que era o melhor amigo. E o que que demonstra isso? O tanto que ele sofre por não ter amigos. Porque lá no fundinho, ele tem um sentimento de, não, todo mundo é meu amigo. Eu amo todo mundo. Todo mundo me ama. É, todo mundo me ama, mas ele não tem relação nenhuma com ninguém lá. Então, você vê que, tipo, ele sente medo de trazer isso à tona e falar, não, não tenho amigos nenhum. Porque isso doeria mais do que falar, todo mundo é meu amigo ali. E dói muito para a gente quando um paciente nosso realmente entende e fala assim, não, eu não tenho amigos, eu não sei fazer amigos. Eu lembro de um que a gente trabalhou a historinha do cérebro dele, para ele entender que realmente o cérebro dele, que ainda não tinha as habilidades para conseguir fazer amigos. E daí ele falou assim, nossa, então a culpa não é minha. Ai, gente. Foi tão bonitinho. E eu falei, não é sua. O seu cérebro que precisa de algumas ajudinhas para a gente conseguir fazer mais amigos. Porque a gente tem muito bem essa coisa assim, a gente que diz, ai, autista não gosta de ter amigos, ou gosta de ficar sozinho. E é muito mentira, né? Nossa, acho que esse podia ser o mitão, assim. É, o mitão. Porque é um beijo que eles querem, só que é difícil. É difícil. E às vezes a forma que eles gostariam de ser amigo de alguém envolve falar 10 horas sobre o sol ao redor da terra. É. E talvez o amigo canse. Mas para ele aquilo seria muito legal. Ou falar sobre álbum de figurinhas, ou falar sobre caminhões, ou algum assunto. Os hiperfocos da vida. Isso. E o amigo vai cansar. E para ele daí é tipo, ai, não é chato ser amigo, porque ninguém quer falar do que eu gosto. Isso. E como que ele encontra também, né? Fico pensando, então, é muito trabalho, assim, para ele também saber que ele não pode falar de tudo isso, mas ao mesmo tempo parece que a criança deixa um pouquinho, né, das coisas que ela gosta muito para se moldar ali ao meio que está, né? É. A gente também se molda, né? É. Isso, eu lembrei bem até de uma pessoa que eu conheço que, assim, é muito inteligente, e tem, mas odiava falar, tipo, de política, futebol e novela, por exemplo. Mas na empresa dele, todo mundo, na hora do cafezinho, falava do quê? Política, futebol, nananã. E aí, para ele se enturmar com as pessoas da empresa, ele ia ler notícias sobre isso, para estrategicamente fazer amizade com as pessoas da empresa, por saber, é bem o pensamento racional, assim. Essa pessoa não é autista, ela tem altas habilidades, mas para ele era muito entediante estar em conversinhas de, tipo, ah, o time ganhou ontem, ele ficava, tipo, muito, nossa, boring, coisa chata, mas ele sabia que socialmente era necessário. Então, não são só os autistas que podem e vão ter essa dificuldade social, altas habilidades também. É. O Samuel fez também um grupinho lá de funções executivas, e tinha, eram autistas, TDH e altas habilidades. E eu vi que, para todos eles, assim, pega essa parte do relacionamento, né? Porque é um desafio, é algo que não é inato daquele cérebro. Acho que se ele pudesse escolher como fazer amigos, tanto superdotado quanto autista, seria de outra forma, porque o cérebro deles imagina e vê o mundo de uma forma diferente, né? E aí, infelizmente, a nossa sociedade é de neurotípicos, a grande maioria de nós somos neurotípicos. Então, o que a gente sente, assim, é que, assim, para o neurotípico é fácil, né? Você está conversando com a pessoa, você olha para o rosto dela, ela está assim, você fala, acho que ela não está querendo mais conversar, né? Sobre isso. Aí, você muda, né? Mas, pensa num assunto que você gosta muito. E aí, você começa a falar, não dá vontade de ficar falando daquilo, falando daquilo, só que chega uma hora, você mesmo fala, ai, não, vou parar de falar disso, que eu gosto muito, né? Eu entendo. A gente tem noção, é. E a diferença que tem para o autista é que para ele é um esforço muito grande. Ele tem que... Opa, peraí, eu aprendi A mais B, quer dizer C. Ah, tá. Então, ele não quer ouvir eu falando sobre isso agora, vou ter que mudar. Então, é algo muito planejado, é algo que ele coloca na cabecinha dele ali e ele tem que construir. Então, a gente já trabalhou com algumas crianças que tudo é muito, 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 tipo, dentro da gavetinha. Fecha a gavetinha da cachoeira, por exemplo. Aí, a criança fecha a gavetinha da cachoeira, porque ela só queria falar de cachoeira, para poder conversar de outra coisa. Mas é um esforço grande. Lá na cabecinha dela está, ai, eu queria falar da cachoeira, eu queria falar da cachoeira. Ai, fulaninho, o que você gosta de fazer? Entendeu? Então, ele tem que fazer esse esforço, assim. Então, por isso que às vezes parece ser muito mais doloroso, né? Mas, a gente tem que pensar que isso é em prol dessa criança ter as habilidades sociais. Conseguir se enquadrar, né? Porque nós, humanos, somos seres sociais. E, querendo ou não, ela pode crescer sozinha, ela vai sentir sozinha, às vezes, sentir falta de alguém, né? Ou vai ficar sempre preso ali dentro daquele mesmo pensamento. E quando você conversa com outras pessoas, você vai expandindo, né? Seu pensamento, sua forma de ver o mundo. Então, é importante, por isso que é bom a gente começar o quanto antes. A criança o mais novinha possível, assim, se puder já participar de habilidades, de grupinhos, de habilidades sociais, é melhor ainda. Porque isso vai ficando natural. Inclusive, a gente tem grupinhos hoje, que eu e a Paula olham assim e falam, Ixi, nem precisa da gente aqui, vamos sair. Porque as crianças começam a interagir, assim, de uma forma tão natural. E aí você vê a criança pegando liderança em grupinhos, assim, esporádicos, que elas estão já, sabe? Por quê? Porque elas começaram cedo a fazer aquela intervenção ali e vai ficando o mais natural possível, sabe? Então, isso é bem importante. Eu acho que você trouxe uma estratégia legal para os pais que ouvirem esse podcast da caixinha. Que a gente foi uma ideia que a gente teve em uma época das crianças que têm hiperfoco, de ensinar elas visualmente. Então, a gente até desenhou a caixinha de falar, ó, então agora a gente vai fechar a caixinha do assunto cachoeira para tentar falar de outro assunto com os amigos. Porque o cérebro desse menino, por exemplo, que era a caixoeira, era só a caixoeira, a caixoeira, a caixoeira. Do outro menino que gosta do horário da Coreia do Sul, é o horário da Coreia do Sul. Então, fica nesse pensamento. Daí a gente fala, ó, então vamos fechar a caixinha para tentar outra coisa. E daí a gente coloca de uma maneira visual para que essa criança ou esse adolescente consiga fechar a caixinha. Porque para ele é muito mais difícil, né? Essa estratégia pode ser uma dica para os pais que estão ouvindo o nosso podcast. É bem comum também a gente ver, né? Tipo, a criança ou adolescente, né? Meio que ensaiar como que ele tem que agir para chegar lá. E aí se sai um pouquinho daquele contexto, tudo que eu ensaiei não deu certo, né? E aí, tipo... Aquela série coreana lá tem muitos... Ela é meio exagerada em várias coisas, mas ela tem muitos exemplos dessa parte, né? Uma das cenas que ela treina pra caramba lá... É da divulgada extraordinária, né? É. Como que ela tem que se portar na casa da irmã, da cunhada lá. E aí ela chega e fala exatamente aquilo que ela ensaiou. Mas ela não percebeu que o ambiente era outro, né? Sim, sim. É leitura, né? De tudo, né? Essa leitura social é uma coisa que a gente trabalha no grupo também. Então tem umas cartas, assim, grandonas, que tem cenas que a gente vai apresentar para as crianças. Daí tem várias cenas do dia a dia das crianças e tem um de adolescentes também. E você pode pegar imagens na internet. de situações que ela vai viver, que é uma base de história social. E mostrar para ela que tem que fazer a leitura de tudo. Não dá para olhar só a expressão da mãe, ou só o controle remoto, ou só a cachoeira. Se tiver uma cachoeira na imagem, ela... Cachoeira! Tipo, tem um monte de coisa com ela. Eu lembro de uma história de um menininho, isso faz muito, muito tempo, assim, que eu mostrei uma foto para ele e falei olha quem que está nessa foto. E era ele a ter na foto. E ele olhou assim, a escada! Porque lá no fundo da foto tinha uma escada. Então, o quanto que esses pensamentos, gente, do hiperfoco, não é... É tipo, ele é assim... Puxa, parece magnético, né? Parece magnético. Sério, era assim. Não, e às vezes a gente olha assim e fala como que eu não vi essa escada lá? É verdade. Sabe? Parece que... Eu podia pôr o dedão na frente, assim, olha quem está nessa foto, para tentar... Não, mas é engraçado que às vezes a gente... A gente nem percebe que o hiperfoco da criança está lá. E é o que puxa o olhar da criança toda hora, né? Então, é por isso que a gente treina... Não, vamos olhar aqui a situação, o que está acontecendo aqui. E às vezes eles são super literais. Então, por exemplo, tem uma cena lá que é o pai olhando para a mão do menininho que está com a carinha meio de choro. O que aconteceu aqui? Ah, ele deve estar olhando para a mão. É isso, sabe? Mas quem que é esse cara aqui? É o homem. Entendeu? Mas hoje teve uma também. Vocês querem desenhar no chão ou na mesa? No papel, né? Coisa bem óbvia. Bem... Isso, o papel aonde? No chão ou na mesa? E às vezes pode parecer que a criança está te tirando e não é. É só a rigidez, pensamento. Aquele pensamento muito óbvio, né? Ai, gente... E como que... Vamos pensar assim. Eles vão lá, fazem os grupinhos. E como que vocês sabem que eles estão levando isso para a vida? Porque daí ele vai chegar lá na escola e o amigo não quer saber se você está fazendo um grupinho para conseguir aquilo e você vai se esforçar, vai chegar lá e vou tentar te dar oi. E o amigo, às vezes, não vai ver que você deu oi, entendeu? É, o nosso contato com os pais é essencial para eles relatarem para além do grupo. Então, a gente tem os grupos de WhatsApp com todas as famílias dos grupinhos e eles vão contando para a gente situações. Então, geralmente... Às vezes tem situações difíceis, mas a nossa alegria, tipo, a mãe falou Nossa, quando a gente foi no parquinho, aí ela chegou e falou Oi, posso brincar? Aí a gente fica tipo, meu Deus, meu Deus. Então, a gente... Claro, a gente não tem olhos na escola. A não ser que tenha um tutor da criança que pode relatar. Mas os pais geralmente fazem esse papel de ir falando para a gente, dando esse feedback para além da sala de terapia. Porque, sim, é um mundo... Mesmo que eu e a Darda, a gente use muitas estratégias teatrais para, tipo, fazer o modelo, para mostrar. A Darda chora, aí eu fico chateada, aí eu faço... A gente briga, aí eu e Paula, vem mesmo. É, tem todo o ao e para as crianças, às vezes, saberem como agir. E daí, se eu estou fazendo a encenação, a Darda vai mediando as crianças. Ou se ela está fazendo a encenação, eu falo, tipo, Nossa, mas olha a carinha da tia Darda. Então, a gente ensina a olhar o que ela tem que olhar numa situação, sabe? Isso, tipo, o olho, a mão... Olha o corpo dela, nossa, ela virou de costas. Para tentar fazer essa leitura. É bem modelo, né? É, tudo. Uma faz o modelo, a outra media. Ou se a gente vê que aconteceu uma situação ali, a gente já repete aquela situação. Primeiro, a gente corrige, né? Fala o que pode ser feito. Depois, eu e Paula repetimos para ver se eles fazem. E outra coisa que a gente vê muito acontecendo é a mudança dentro do grupo. Então, a criança que ela era muito tímida, não falava, tinha muita dificuldade. Começa a fazer isso com mais tranquilidade, com mais segurança. A gente já sabe que, consequentemente, elas estão conseguindo levar isso para fora. E aí, quando a gente conversa com os pais, a gente tem certeza disso. E outra coisa que a gente sempre faz são as devolutivas com os pais. Que é onde a gente tem a certeza do que a gente está fazendo está dando certo. Então, são de seis em seis meses. A gente reúne com os pais, conversa, fala tudo o que a gente tem observado no grupo. E eles trazem também. Ah, eu tenho reparado isso acontecendo. Na escola está acontecendo isso. Ou está com o melhor amiguinho. Então, aí a gente vai conseguindo ler isso tudo acontecendo. É, ou até situações, problema que acontecem. Os pais relatam, tipo, aconteceu tal situação no prédio, não soube o que fazer, me dá uma dica. Daí eles saberem como mediar na próxima vez que algo parecido acontecer. Ou o professor também, a gente faz reunião com a escola também, se precisar. Ou o tutor, que eu falei antes também, pode ser parceiro da terapia mesmo, né? Para ajudar a gente. É isso que você me fala também, né? Que não adianta só a criança ir lá na terapia, fazer o grupinho e você não ter esse envolvimento mesmo com o que está acontecendo na terapia do teu filho, né? Quem vai ficar o maior tempo com ele é você. E se você não tiver nem um norte, assim, para seguir, né? Tipo, vai ser meio... Eu não acredito muito que só o que você faça ali vai dar resultado, sabe? Não, tem que expandir, né? Fica mais difícil quando eles vão ficando... Teve um grupo nosso que eles não queriam que a gente falasse para os pais. O que estava acontecendo no grupo. Lembra os adultos? Um dos maiorzinhos. E daí eles falavam que não queriam filmar, porque às vezes a gente filmava e mostrava para os pais. E eles relataram que eles não queriam que filmasse. E daí a gente não podia mais usar essa estratégia de feedback. Então a gente teve que adaptar. A gente só contava um pouquinho, mas também respeitava, porque eles já tinham 13, 14 anos. Então a gente sabia que a partir dali era mais sutil, né? A forma de dar o feedback para os pais, porque talvez tivesse coisas ali que eles não queriam relatar. E aí tem a questão da confiança, né? Eles têm que confiar ali no grupo, todo mundo que participa. nas terapeutas. E aí se você quebra esse vínculo, essa confiança, você perdeu o tratamento, né? Nesse momento de vida que a criança já consegue relatar quando são mais adolescentes. Ou ele começa a pôr algumas condições, né? Total. Então é importante a gente respeitar isso também. E como, falando da forma prática, para os pais entenderem como que funciona, são atividades lúdicas, vocês mesclam as coisas, como que a criança vai chegar lá e vai ser trabalhada nessas questões. Eu lembro muito do Samuel, ele adorava a parte daqueles que vocês colocavam de imitar os jogos, né? E tal, as coisas assim. Então ele chegava super empolgado e dizia, pai, baixa esse. Essa atividade eles amam. Mas geralmente a gente faz um momento de conversa, então eles chegam, tem ou o momento desse movimento, que é essas brincadeiras de YouTube, que é tipo uma fase de game, porque muitos chegam tímidos, chegam meio aquados. Então, essa brincadeira que não é direto com um amigo, mas é com a tela e os amigos estão do lado, é uma forma de ir aproximando eles do grupo e mexer o corpo, que a gente sabe que tem seus benefícios de você já dar uma mexida, aquele cérebro ali já fez um exercíciozinho, né? Porque às vezes a gente cansa, gente. Não é fácil, não. Abaixa, levanta, pula, pula, abaixa, joga, não sei o quê. E aí depois a gente senta, conversa, faz um momento da novidade, geralmente a gente faz essa parte de contar um pouquinho como foi. E aí vão ser ou brincadeiras, se são menorzinhos, ou já pode ser atividade de folha, jogos de tabuleiro, pode ser até livro com regras ou livros que eles já estão lendo. Essas encenações, né, de situações também. Mas assim, a gente trabalha muito no flow, assim, como que a criança vai receber aquilo. Então às vezes você propõe uma atividade e você vê que não vai dar certo aquilo. Aí você tem que estar aberto a entender o que as crianças naquele momento estão pedindo. Por quê? Quando elas estiverem numa brincadeira com amigos, não é esse regradinho. Ai, você senta aqui, você senta aqui, agora espera ver. Não é assim. Então a gente vai mediando essas situações o mais natural possível, né? A gente tem a direção, não. Então a gente vai fazer isso, isso e isso, mas a gente sempre adapta. Ai, a gente sabe que essa criança, ela não gosta tanto de fazer jogo de tabuleiro. Então a gente vai fazer o jogo, mas o jogo vai ser diferente, vai ser com o corpo. Então a gente vai fazendo chão, pela casa, faz caça, tesouro. Alguma coisa assim, que vai envolver aquela criança. É o Among Us, a gente vai pela casa também, foi bem divertido. É, então a gente tem que aprender também a trabalhar com o que a criança traz. Porque se a gente ficar muito, ah não, checklist, 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 a gente perde o natural dessa habilidade social. Então a gente quer que essa criança consiga estar num ambiente que não é tão mediado e consiga usar aquelas habilidades, né? E esse trabalho inicial ali de novidades, contar o que aconteceu, é muito pra trabalhar a conversação. Espera da vez, ouvir o que o amigo falou, perguntar sobre o que o amigo falou, sabe? Mostrar interesse. Então tudo isso assim, tem o objetivo da criança depois conseguir usar nos outros ambientes. E é muito fofinho quando eles, tipo, a gente começa o treino de novidades. Aí fica aquela coisa do nervoso, do não sei falar, não tem novidades. Ou só a mãe relatou no WhatsApp, a gente sabe o que aconteceu. Então a gente meio que vai tentando induzir ou mostra a foto e fala, ah, olha, você foi no Beto Carreiro. Então a gente tem várias estratégias pra tentar trazer. Até que chega um belo dia que a gente fala, ah, a própria criança falou, ei, eu quero contar novidades. Aí a gente fica, tipo, ai, meu Deus. E daí elas mesmas, assim, nesse grupo específico nosso, elas mesmas fizeram a própria roda, cada uma foi contando. Se prepara pra aquele momento, já pensou, nossa, eu vou contar nas minhas feiras o que eu fiz. Daí a gente vê o resultado vindo, né? Essas pequenas coisinhas, que pra gente é gigante. Sim, e pra gente como pai e mãe também, né? Com certeza. E se a gente fosse falar agora, ah, os pais que não têm acesso, porque não é todo lugar que tem grupinhos de habilidades sociais, né? O que vocês dariam, assim, de dica pros pais pra perceber em casa ou pra ajudar em casa, sabe? Pra desenvolver isso, assim? Eu diria que eu e a Darda, a gente dá bastante dica online. Então a gente tem esse trabalho tanto no Instagram quanto no YouTube, com bastante vídeo de estratégia, de dica, de brincadeira. E acho que é a forma mais fácil de ir aprendendo um pouquinho. Porque infelizmente, com certeza, nem todo mundo pode ter acesso a uma terapeuta que vai estar lá na equipe ajudando. Mas ler sobre, tem um livro específico sobre habilidades sociais, que dá pra dar uma lida pra entender. Depois eu deixo. A gente deixa pra gente colocar aqui, eu acho. Uma dica legal também é assim, olhe pra sua criança, dê tempo pra sua criança, espera ela mostrar que ela não consegue fazer, ou que ela precisa de ajuda, né? Então, pedir ajuda já é uma habilidade social. Eu não consigo colocar meu tênis. Aí você fica lá, a criança fica lá, assim, olhando pro nado, você já pega e coloca o tênis. Você tá impedindo da criança desenvolver aquela habilidade social, né? Porque mãe precisa de ajuda, ou pega lá, dá na mão se a criança é não verbal, né? Ou de alguma forma ela se comunica contigo. Porque a criança, ela tem que ter interesse social. Agora, se tudo acontece, tudo muito fácil, assim, tô em casa, a comida tá na minha boca, tô fazendo não sei o quê. Ah, eu tô com a roupa da escola já. Então, dá autonomia pra essa criança, pra ela sentir a necessidade de se comunicar com a família, né? De conseguir brincar, então, com a irmãzinha, né? No caso. Mas, deixar que a criança mostre um pouco dessas dificuldades, né? Em vez da gente suprir tudo muito rápido. Então, é um bom começo aí pra gente desenvolver também essas habilidades sociais, propriamente dentro de casa ali. Com um pouquinho de comunicação que ela consegue trazer, né? Ajuda ela a olhar o ambiente, a olhar, por exemplo, igual isso que a gente falou, do modelo. Alguém fez algo que não foi legal, aí você olha, ó, você viu aquilo que aconteceu? Olha a cara da fulaninha, olha como ela tá triste. Então, você ajuda a criança a olhar o ambiente, né? A perceber esse ambiente. Tem uma frase que rege bastante o nosso trabalho nisso, que é o fazer a criança pensar. Então, antes de resolver pra ela, fazer por ela, tirar a frustração dela, é fazer ela pensar no que tá faltando, no que tem que fazer. Se amarrar o tênis é dar pequenas dicas, sabe? A hierarquia de dica de, aos pouquinhos, você vai retirando essas dicas e ajudas. Então, as dicas que a Darda deu são perfeitas e acho que sempre se deixar esse mantra mental do tipo, tá, eu tenho que fazer meu filho pensar. O que eu posso fazer aqui pra incentivar ele que ele pense no processo ao invés de eu ir lá e resolver por ele? Tá, então acho que essa ideia é boa. E dá pra ir tentando por esse caminho. Acho que isso já é meio caminho andado, assim, porque você ajuda teu filho a resolver os problemas por ele mesmo. Porque ele tem essa capacidade cognitiva, né? A princípio, né? Sim. E acho que você vai desenvolvendo mesmo, né? Pode ser que ele não saiba, então no começo você vai dando... Mais ajuda. Mais ajuda, né? É. Ou melhor, você vai retirando ajuda, né? No começo da... É. Tá certo. É, tá bom. E quanto mais você percebe o ambiente, mais você interage com ele. Perfeito, né? Se não... É esse olhar com calma pra situação, né? Eu sei que a vida é correria, assim, mas se você se propõe a ser esse parceiro do teu filho, dá o tempo dele, espera, observa a cena, o que que tá acontecendo, o que que ele tá pensando agora. Tem um exemplo de uma mãe que eu acho maravilhoso. O filho dela chegou em casa e começou a girar muito, é um menino não verbal, nível 3, assim, era um nível que eu precisava de bastante suporte e tal. Chegou em casa um belo dia e começou a rodar, rodar, rodar na sala. Tipo, no meio da sala ele sentava no chão e rodava. E ela ficou tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo com esse menino? Ai, quer saber? Vou sentar e vou rodar pra tentar entender o que que tá acontecendo. Porque todo dia era igual. Aí ela se ligou que ela tinha trocado a luz branca pra amarela. E isso deixou ele muito desregulado. Aí ela, meu Deus, é a sombra da luz branca que é muito diferente. Eu não lembro se era branco ou amarelo, amarelo ou branca. O fato é que trocou o tom da luz. E ele era tão sensível a essa questão da luz que daí ela foi lá e trocou de novo a lâmpada? Não rodou mais. Então, às vezes, é o olhar de tipo, tá, o que que tá acontecendo aqui? Por que que esse comportamento, essa forma de agir tá vindo, né? É uma atenção específica ao todo mesmo. Por que que a criança se isola? Tenta entender. Será que é o brinquedo que tá ali ou a forma que os amiguinhos brincam não chama atenção ainda? Outra coisa importante também é os pais não ficarem tão sentidos se a outra criança não fornecer aquilo que eles esperavam pro filho deles, né? E eu vejo que é uma dor. Isso acontece bastante, assim, né? Porque a gente tem... A nossa expectativa é que eles estejam felizes, né? Então, assim, ver a frustração de um filho pro pai não é muito... faz parte. Não é gerático. E a gente tem que entender que... Mas, assim, não é o que você quer. Isso. E aí, muitas vezes, é bem isso. O outro, ele quer brincar... Não quer brincar de Minecraft agora. Ele quer jogar outro jogo. E aí, se ele disser que não e teu filho vai ficar chateado, triste, a culpa não é do menino, né? Exato. Porque, senão, a gente não deixa o outro menino se expressar também. O que que a gente pode fazer? Ai, filho, ele não quer brincar de Minecraft agora. Vamos tentar fazer outra brincadeira? Vamos tentar propor outra coisa? Ou então, ai, ele não quer mesmo brincar com a gente. Ah, vamos fazer alguma outra coisa. Então, você muda o foco. Não deixa a criança trazer isso como um peso pra si. Ai, ele não brinca comigo, não gosta de mim. Então, não. A gente olha aquela situação como uma outra criança também, tendo comportamento de criança ali. E, às vezes, você pode chegar na criança e falar, ah, então vamos tentar uma brincadeira juntos, né? E você mediar aquela situação de uma forma leve. Não pode ser tão severa com a outra criança, que ela também tá aprendendo a estar no social, né? A viver naquela situação. Então, também é um ponto... Eu sei que dói muito pensar nisso, né? De, ai, meu Deus, rejeitaram o meu filho ali, né? Mas é algo que a gente pode usar como uma aprendizagem também. Ah, ele não quer brincar disso. Vamos olhar o que ele tá brincando. Vamos chegar com esse aqui e tentar brincar junto. Então, a gente ajuda a criança a ler aquela situação também. Sim. Bom. Eu acho que é bem rico isso tudo que vocês falaram, meninas. E, assim, vamos pensar... Se as pessoas em Curitiba... Vamos falar de Curitiba primeiro, né? Vamos. Quiserem colocar os filhos, os filhos crianças ou filhos... Vocês atendem até adolescentes? Aham. Isso. Isso. É... Em um grupinho de habilidades sociais. Eles só entram em contato com vocês. Como que... Pode entrar pelo Instagram mesmo. Acho que é mais fácil. A gente tem um formulário que preenche pra... Pra gente fazer uma avaliação inicial com essas crianças. Então, depois a gente deixa o link também. Se puder, acho que pode, né? Pode. Deixamos o link. É isso. É só clicar no link, daí a nossa secretária entra em contato com esses pais. Que a Vanessa vai falar... Vai ver a avaliação, que dia que dá. Daí a gente faz a avaliação. E dependendo disso, a gente encaixa essa criança num grupo que já existe. Ou ele fica em stand-by pra entrar num grupo que vai ter crianças do perfil dele. Ou dela. É. Então, é só... É bem importante isso que a Tia Paulinha falou. Meninos e meninas, né? Isso. Isso mesmo. Todo... Qualquer... É. Qualquer... E a gente sempre preza por o perfil do grupo. Porque tem que estar todo mundo meio que se ajudando ali naquele grupo, né? Então, um grupo que é formado ali, a gente vai analisar... Ah, essa criança aqui vai caber bem aqui dentro. A gente vai conseguir puxar ela assim. E ela vai puxar o grupo assim também, né? E aí a gente vai mediando. Porque se a gente colocar perfis diferentes, como a Tia Paulinha falou no início, a gente acaba não tendo ali os interesses que se conversam, né? Acaba perdendo a motivação social. E não é o que a gente quer, né? Então, a gente tem grupos de manhã, à tarde e final da tarde. Daí a gente tem mais duas amigas e profissionais que atuam também com psicologia e psicomotricidade. Então, para os adolescentes é muito legal porque tem a parte esportiva. Então, já traz o viés através do esporte e essa interação social também. Então, pode clicar no link. Eu agradeço a vocês. Muito obrigada mesmo, de coração, por terem aceitado. Eu acho que... Acho não. Tenho certeza que vai ajudar muitos pais para pensar e olhar mesmo para os seus filhos. Talvez, às vezes, não aquilo. Ah, e vai lá e faz amigo. É, isso. O pai não quer, não bota. Como que você não se entura, irmã? É só ir lá. Vai lá. Tudo bem que nós, pais, que temos filhos altistas, a gente já tem um olhar mais... Mas, mesmo assim, às vezes vem aquilo de... Não, mas tenta, se esforça, né? É, nossa, não, pesado. E aí tem a frustração, né? Ai, meu Deus, meu filho está indo bem, mas não consegue fazer amigos, né? É, verdade. Mas não desistam, gente. E a gente queria agradecer o convite. Faz alguns anos já que estamos nessa juntas, como terapeuta, como amigas, como blogueiras da internet, os três aí. É, verdade. Então, obrigada mesmo, foi bem legal. Acho que foi o nosso primeiro podcast oficial. É, verdade. Obrigada, Kélia. Obrigada, gente. Foi um papo incrível. E é isso, gente. Clica nos links lá, gente. E segue a gente. Se você gostou do vídeo, você deixa o seu like, compartilha ele e se inscreve no canal. É, lá. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.